Opa! E aí, galera, beleza? Pronto para continuar? Dando uma pausa aqui na teoria. Hoje vamos fazer uma aula de exercícios, alguns exercícios, são 10, eu acho, aqui que já caíram no Enem desde 2009 até 2016, tá? A gente... Por que 2009? Porque foi quando o Enem mudou, ele era bem diferente antes. A gente vai... Vamos tentar, aqui no curso, resolver todos os exercícios de Química que já caíram no Enem. Por que tentar? Porque o Enem, como vocês estão bem cientes, é um pouco diferente das provas de vestibular em geral. Ele não tem uma divisão química. Ele tem lá ciências da natureza. Então, ele tem uma... Tem exercícios que são Química pura, tem que são Biologia pura e Física pura. Mas tem vários exercícios que misturam as três áreas. Misturam as áreas. O Enem gosta muito de Ecologia e de trabalhar com Química ambiental, né? Esse... Eu acho que é o tema que mais cai no Enem, essas coisas, tá? Vocês vão ver, aqui estão todas as questões que caíram até agora, que são puramente de Sol que a gente abordou. São poucas, bem poucas aqui. Daí, então, você deve estar pensando, ah, Luiz, então, para que eu estou vendo isso aqui? Para que eu estou estudando se cai tão pouca, se cai uma por ano? Né? Já comentei várias vezes. A gente não está trabalhando esse começo da Química para acertar uma questão de como é uma ligação iônica, como que é uma ligação covalente. Não! Isso vai ajudar a gente a ver, ah, qual é a ligação que é mais fácil de quebrar em uma reação? Qual o elemento que tem o maior ponto de fusão e ebulição se eu sei quais são as forças intermoleculares agindo ali, entendeu? Então, vamos começar fazendo uns exercícios. Para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Aleotti, vamos junto, tá? Então, o primeiro exercício aqui é o... Esse aqui é lá da nossa primeira aula, tá? Vai falar aqui de fenômenos físicos, fenômenos químicos. E esse é de 2016, caiu ano passado. Lembra como a gente tinha combinado? Você dá um pause aí, lê o exercício, tenta resolver, depois confere comigo, beleza? Estou esperando. Então, continuando aqui. Essa questão 49 aqui, da prova azul, eu acho, de 2016. Tá? Vamos ler junto. Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes efeitos negativos. Ó, tá vendo? A ecologia aqui, ambiental, andando junto. Ecologia, não o sentido da ecologia lá da biologia, cadeias e como que funciona o meio, não. Estamos vendo aqui no sentido que a gente pensa de ecologia, conservação do ambiente. Acho que é o que mais cai aqui no Enem, nessa parte de ciências da natureza. Então, por exemplo, quando ocorre a queima da palha da cana-de-açúcar, utilizada na produção de etanol, a emissão de poluentes como CO2, SOX, NOAX. Porque tem SO2, SO3, NO2, NO3. E materiais particulados. MP para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode muitas vezes ser acompanhada da emissão de vários poluentes. O que que tem de útil para a nossa questão nesse texto aqui? Nada. Considerando a obtenção e o consumo do biocombustível, quando que tem transformação química? Então, tudo isso aí, ele só quer saber o que é fenômeno químico, o que é um fenômeno físico. Então, vamos lá. Alternativa A. O etanol é armazenado em tanques de aço inoxidável. Aço inoxidável é o aço que não oxida. O que que é oxidação? Calma, chegamos lá. Mas se ele não oxida, não está tendo reação química. Você está só armazenando o etanol. Você tem etanol, hoje você tem etanol, amanhã você tem etanol. É químico ou é físico? Físico. Etanol manteve etanol. A palha da cana de açúcar é exposta ao sol para a secagem. Ah, esse é químico, né? Porque você tem cana com água e daí você deixa o sol ali, seca e vai ter só cana, não tem mais água. Claro que não. Continua sendo físico, é só uma troca de estado. A água ali se perdeu para o ambiente, mas ela continua sendo água. E o resto que você tinha ali na cana, continua sendo o resto que tinha na cana. Físico. Não tem nada de químico. Aqui, a palha da cana e o etanol são usados como fonte de energia. E aí? Físico ou químico? Quando você queima uma substância e produz energia. Você está produzindo energia, significa que você está quebrando alguma coisa para transformar em outra coisa e aí pegar energia. Só pode ser essa aqui, né? Isso aqui é muito químico. Os outros só para ver. Os poluentes SO, NO e MP são mantidos intactos e dispersos na atmosfera. Se eles são intactos, não tem nada de fenômeno químico. E letra E. Os materiais particulados são espalhados no ar e sofrem deposição seca. Está tendo alteração neles? Não. Só estão secando e sendo espalhados. Então, está errado também. Resposta letra C. De fácil. Então, vamos lá. Próxima questão de 2009 aqui. Uma questão sobre estrutura atômica. Bem simples essa aqui também, tá? Então, pausa aí e vê se você consegue responder. Ah, mas tem um gráfico. Ih, gráfico. Tem número. Matemática. Questão de gráficos são as mais fáceis que tem. Você tem a resposta ali. Tá? Já leu? Vamos lá. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons. Alguma novidade? Acho que não, né? Se para você é novidade que tem prótons e nêutrons no núcleo de um átomo, sugiro você a começar do começo. Sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Sim. Nada de nenhuma novidade ainda. O elétron é muito pequeno comparado com os dois. Nota-se que na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. Novidade? Não, né? Você não precisa ter o mesmo número de prótons e de nêutrons. Nada a ver. O gráfico ali vai mostrar a quantidade de nêutrons, N, aqui, ó, número de nêutrons, no eixo Y, em função da quantidade de prótons, número de prótons, eixo X, aqui o Z, para núcleos estáveis conhecidos. Então, essa aqui é a quantidade de nêutrons que a gente tem para prótons nos núcleos conhecidos. Então, o antimônio, que é o elemento que a gente está falando, é um elemento químico que tem 50 prótons. Tá? 50 prótons aqui, 50 está aqui. Ele tem 50 prótons e tem vários isótopos. Lembra que são isótopos? Ele diz aqui, átomos que têm o mesmo número de prótons e se diferem no número de nêutrons. Então, são átomos do mesmo elemento, só que de tamanhos diferentes. Um é um pouco mais magrinho, outro é um pouco mais gordinho. Tá? Então, de acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem... Tá? Ele vai estar falando tudo de nêutrons, eu acho. Então, vamos ver. Quantos nêutrons vai ter os isótopos do antimônio? Não sei. Então, para isso que tem o gráfico, essa linha vermelha aqui, que agora é vermelha, são os átomos que teriam o mesmo número de prótons e nêutrons. E cada ponto no gráfico aqui são os átomos de verdade que existem, a quantidade de nêutrons que tem em função da quantidade de prótons. Então, a gente vai pegar aqui, o antimônio tem 50, né? Ele disse que era 50. Aqui, 50, 50. Vamos levar, vamos subir essa linha aqui. Aqui seria um átomo com 50 prótons e 50 nêutrons. Tem alguma coisa marcada aí? Eu não estou vendo. Então, a gente sobe até aqui. Olha só. Por volta dos 60 e alguma coisinha. Aqui é o primeiro ponto que a gente tem. Então, a gente sabe que tem algum com 60 e alguma coisa. Tem pelo menos 10 nêutrons a mais. Eu não consigo ver. Eu diria que pelo menos 11, porque ele está acima da linha ali do 60. Não dá para a gente ter certeza exata o número. E até onde que vai? Até esse aqui, ó. Com 70 e alguma coisa. Então, ele vai ter algo entre 10, 11, alguma coisa ali, e 20 e poucos nêutrons a mais do que prótons. Então, ele vai ter algo entre 61 e 75 nêutrons, eu diria. Tá? Mas pode ser qualquer coisa parecida. É essa regiãozinha. Então, vamos ler. Ele tem entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número de prótons. É? Então, teria que estar aqui, assim. Está aqui? Não. Então, letra A, errada. Letra B, exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons. Claro, ele está bem aqui no gráfico, né? Claro que não. Letra B, errada. Letra C, entre 0 e até 12 nêutrons a mais que o número de prótons. O 12 me parece um número bom aqui, ó. Um pouquinho mais que 10. Mas de 0 a 12 ali, o pouquinho mais que 10 é o primeiro. Se ele falasse que tem de 10 a 12, a gente podia pensar que está errado. Não tem nenhum que tem 0, só. Entre 12, pode ser que esse aqui seja 12 a mais, pode ser que seja 62. A 24, pode ser que esse aqui seja o 74. Nêutrons a mais que prótons. Me parece a resposta certa. Vamos ler aí? Entre 0 e 12 nêutrons a menos. Não, nêutron a menos? Cai fora. Resposta, letra D, fácil. Beleza? Então, vamos lá. A próxima. Agora, sobre forças intermoleculares. Questão 52, aqui de 2011. A gente tem um textinho para colorir. Sempre tem esses textinhos. Em geral, não serve para muita coisa. Mas fazer o quê? Vamos ler. Vai que seja útil. A pele humana, quando está bem hidratada, água na pele, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes ou mectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Glicerina é isso aqui. Isso aqui vai ser útil. E o polietileno glicol é isso aqui. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, que são esses aqui, é consequência da interação dos grupos hidroxila. O que é hidroxila? Ok, a gente não chegou lá ainda, mas você provavelmente já ouviu falar. Hidroxila é OH. OH, OH, OH. Isso aqui é mais orgânica, na verdade, você vê essas fórmulas aqui. Não se preocupe com isso ainda. Chegaremos lá. Então, é consequência da interação dos grupos hidroxila, dos agentes humectantes, com a umidade contida no ambiente por meio de. Então, esse OH está interagindo com a água por meio do quê? Por meio de ligações iônicas. Sim, é claro, o OH vai estar fazendo alguma ligação iônica aqui? Não. Vai fazer ligação iônica entre OH e água? Na água, a ligação é iônica? Não. Covalente polar. Forças de London, ou de polo induzido, ou Van der Waals, servem para moléculas apolares. Lembra? Então, estamos fora. Ligações covalentes. O que tem aqui é a ligação covalente, mas a glicerina e o polietileno glicol estão fazendo ligações covalentes com a água, ou eles têm ligações covalentes dentro deles e estão interagindo com a água por outro método? Isso aí. Fora isso aqui. Força dipolo-dipolo. Pode ser entre molécula polar e tal. Parece plausível. Mas a letra E é ligações de hidrogênio. O que precisa para a ligação de hidrogênio? Hidrogênio ligado a FOM. Fluor, oxigênio ou nitrogênio. Água, tem? Tem. Se você está pensando em água, normalmente a gente vai pensar em ponte de hidrogênio. E tem que ter um elemento que tenha elétron sobrando para interagir com os hidrogênios. Mas veja a quantidade de oxigênio ligado em hidrogênio. Então tem pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio em tudo isso aí. Resposta certa, letra E. Beleza? Essa aqui foi o maior motivo de eu corrigir aquilo e ter colocado aquele adendo na aula passada sobre as forças intermoleculares. Lá, fora de hora total. Mas para falar que ligação iônica, dentro de uma ligação iônica, a gente tem um positivo e um negativo bem fortes. As interações iônicas são mais fortes do que as ligações de hidrogênio. E eu já dei spoiler da questão. Então, vamos lá. De 2013. Espero que você já tenha lido. Vamos lá. As fraldas descartáveis contêm o polímero poliacrilato de sódio, o 1 aqui. As fraldas que contêm o poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água do que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibras de celulose. Que é isso aqui. Então, a 1 é mais eficiente que a 2. Por quê? A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano devem ser a interações dipolo-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Dipolo-dipolo é mais forte que ligação de hidrogênio? Não. Então, errado. B. Interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Isso parece interessante, né? Celulose tem ligação de hidrogênio, né? Tem H ligado em O, então faz ligação de hidrogênio. E sim, o poliacrilato é um íon. Aliás, ele é uma ligação iônica, que ele dissocia em água, vai formar íons, vai reter mais a água ali. Mas é íon-íon? Não sei. Vamos deixar aí. Essa questão é bem diferente, bem estranha. Eu não tinha visto, não lembro de questões desse tipo em vestibular. Mas, enfim, para o Enem caiu e esse é o nosso interesse. Ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às interações íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água. Nossa! Íon-dipolo na celulose? Ligação de hidrogênio no poliacrilato? Nada a ver. Ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água. Em relação às interações dipolo-induzido e dipolo-induzido entre a celulose e a molécula de água. Não, a celulose que tem ponte de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. No poliacrilato, não. De polo-induzido na celulose? Não, nada a ver. E aqui que é a nossa resposta certa, que é interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e a molécula de água. Então, a relação íon-dipolo... Por que íon-dipolo? Porque tem um dipolo produzido por um íon. Ele tem um polo positivo e um negativo. Ele é mais forte do que as ligações de hidrogênio e essa é a resposta certa. Tá. Vamos já entrar aqui mais na parte de separação. Leia aí. Beleza. Vamos continuar. Aqui já é de 2011. E fala aqui que Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. Olha aí, ambiental de volta aqui. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a água do rio. Tá. O procedimento adequado para tratar a água dos rios a fim de atenuar problemas de saúde causado por micro-organismos a populações ribeirinhas é filtração, cloração, coagulação, fluoretação, decantação. E essa questão é uma pegadinha. Ela não tem nada a ver com o que a gente viu na aula passada. Se você está pensando na aula passada, você é direto na filtração. E eu pensei, olhei essa questão e pensei em ir na filtração. Porque em geral é o que você tem que fazer para poder deixar uma água mais potável. Só que aqui ele está falando de micro-organismos. Isso aqui já é uma questão que mistura a biologia no meio. Para eliminar micro-organismos de água, a gente vai colocar cloro. Faz cloração, que vai matar os micro-organismos. E essa aqui é a resposta. Apesar de que eu não acho filtração uma resposta ruim. Decantação, não tem absolutamente nada a ver. Vai querer decantar micro-organismo. Fluoretação e coagulação, nada a ver. Fluoretação e colocar flúor. Isso aqui já foi feito várias vezes. É mais para proteger os dentes, não tem? Nada a ver. Isso aqui é mais uma pegadinha do que qualquer coisa. Prontos para a próxima? Já de 2013, aqui. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água, está o sulfato de alumínio. Que em meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. Então ele coloca o sulfato de alumínio e vai formar partículas que ficam em suspensão. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato, o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas EA. Aqui é outro. Essa é uma questão de bom senso, galera. Bom senso. Também é bem diferente dos materiais que o pessoal disponibiliza, do que em geral que a gente estuda para o Enem, para o vestibular. Mas veja que é uma questão simples de bom senso. A gente está separando um sólido do líquido. Então vamos lá. De baixo para cima. Centrifugação. Separa sólido do líquido? Separa. E é interessante. Só que ele está dizendo que usa isso para tratar, para fazer tratamento de água. Você já imaginou eles centrifugarem toda a água usada para tomar? Já pensou quanta centrífuga que ia precisar para centrifugar toda a água de um lugar? É. Eu acho que não, né? Se fosse para uma coisa, para experimentos e tal, talvez. Peneiração. Peneiração a gente usa para separar sólido de outro sólido. Quando a gente está separando sólido de um líquido, o equivalente à peneiração é a filtração. Então a gente não está separando sólido do sólido. Ventilação e levigação. Ah, você vai jogar água na água para ver se o que vai mais rápido, se é a água ou é o alumínio. Vai jogar ar na água. Né, não. Esses também são para separar sólido de sólido. E aqui a gente tem a flotação. Que não é flutuação. Flotação, eu comentei bem de leve, que é a formação de bolhas e separar isso com um bolho. Você usar bolhas ali para separar esses flocos aqui. Essas partículas que o alumínio produz, vão se grudar essas bolhas e a gente consegue separar facilmente. Também uma questão meio pegadinha, mas que a gente resolve com o bom senso. O bom senso é o seu melhor amigo para fazer a prova. Mais do que o conhecimento é o bom senso. Essa aqui também vai uma boa dose de bom senso. Quase todas as questões do Enem vão uma boa dose de bom senso, além do conhecimento. Tá? Vamos lá. Questão de 2010 aqui. Invisita uma usina sucroalcoeira. É uma usina de cana de açúcar que vai produzir açúcar e álcool. Um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana de açúcar. Tá? O beneficiamento é os processos que a cana de açúcar vai passar. Entre os quais tem A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagadas para retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para retirada de materiais metálicos. Tá? Então ele vai passar a cana já cortada por um eletroímã, tirar materiais metálicos e depois eles vão esmagar a cana e extrair o líquido. Depois que ele já esmagou a cana, o bagaço segue para as caldeiras que vai gerar... Então eles levam o bagaço que sobrou, depois que eles extraíram o líquido, levam o bagaço e queimam na caldeira que vai gerar vapor e energia. Processo químico, fenômeno químico e não físico. O caldo primário, resultante do esmagamento, aquele caldo que já tinha tirado, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana de açúcar? Então a gente quer... O que foi físico que aconteceu aqui? Primeira coisa é o que eu sublinhei ali, o eletroímã para retirada de materiais metálicos. O eletroímã só pode ser uma separação magnética. Vamos olhar lá. Separação mecânica? Não. Separação mecânica é a mesma coisa que catação. Separação magnética. Imantação? Imantação? Não, não foi imantado. Fez uma separação magnética. Tá. Depois, o que mais que teve? Extração é físico, né? Se tirou alguma coisa. No caso, ele está falando de extrair o caldo da... Lá da... Da cana, separando o caldo do bagaço. É uma extração. Combustão? Combustão aconteceu lá com o bagaço queimando, mas combustão é um fenômeno físico? Operações físicas? Não. Combustão é um fenômeno químico. Então, a gente já tinha eliminado A, D e E. Eliminamos também AB. E, por último, uma filtração. Passou por filtros. Resposta certa. C de certo. Tranquilo, né? Bom senso. Se você soubesse separação magnética, você praticamente acertou a questão. Só saber isso e saber que combustão, eu já falei mil vezes, quando você queima, é uma coisa química. Você vai mudar a estrutura. A gente vai estudar essa combustão de verdade depois. É aqui. Posso? Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes quando necessário. Tratá-lo com desinfetante. O ácido hipocloroso produzido pela reação entre cloro e água é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Lembra da cloração que a gente viu lá atrás? Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. A presença da matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação de clorofórmio. E outras espécies orgânicas, cloradas, tóxicas. Então, visando eliminar da água clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado é A. Então, qual que é o tratamento adequado para tomar água? No caso de micro-organismos, o que a gente viu é a cloração. Mas aqui já aconteceu a cloração e a gente quer tirar outras coisas. O que a gente vai fazer? A gente vai filtrar a água, de preferência com carvão ativado. Se você tem a opção de filtrar, filtra com carvão ativado. Resposta certa é A. Fluoretação, nada a ver. Colocar flúor. Coagulação, não. Correção de pH, nem vimos pH ainda, mas não tem nada a ver. No floculação, não. Água, em geral, se para eliminar micro-organismos, coloca cloro. Para eliminar outras coisas, filtra. Estão vendo que mesmo essas questões não são puramente do que a gente já viu. Tem algumas coisas mais avançadas. Essa aqui é uma questão cheia de coisas de orgânica e que é útil na resolução da questão. Para você ter uma ideia. Tá? Mas dá uma lidinha aí. Então vamos lá. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação de hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Então ele usa o cumeno para produzir no final fenol e acetona. Passa por um estágio intermediário e vai produzir fenol e acetona no final. Então considerando as características fisico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é a... Repetir aqui a pergunta. Então, como é que ele vai separar essas duas coisas? Tá. Tá. A princípio, esses compostos são encontrados em estado líquido, né? Já viu fenol sólido? Pode ser em gasoso também. O acetona, em geral, é o estado líquido. Então a gente está pensando em uma mistura líquido-líquido. Filtração separa líquido-líquido? Não. Ventilação separa líquido-líquido? Você vai ficar... Ah, outra coisa aqui, os dois compostos são polares, então são líquidos-líquidos que estão... que estão dissolvidos, não estão... eles não são imissíveis, eles são miscíveis, né? É uma mistura homogênea. Ventilação. Você vai ficar jogando um vento ali para ver se separa um do outro. Seria um gênio se você conseguisse fazer isso. Seria que nem estocar vento, também é um gênio. Decantação. Um deles é sólido para decantar? Não. Então, evaporação. Algum é sólido? Não. Líquido-líquido, a gente vai fazer uma destilação fracionada. A gente vai destilar, um deles vai atingir o ponto de ebulição antes, vai virar um gás antes do outro. você consegue ver pelas características deles aqui. A gente vê isso mais para frente lá na orgânica. Um deles vai ter um ponto de ebulição mais baixo, vai atingir primeiro, vai virar um gás, a gente separa, o outro vira um gás depois, ou você pode até manter ele líquido. Destilação fracionada, resposta letra E. É o último aqui. Eu acho, é. Então, em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos, cuja água serve à população local, está contaminada com arsênio, proveniente de minerais naturais e de pesticidas. Viu a quantidade de coisa ambiental que a gente viu só nessas questões aqui? É bem importante dar uma olhada nisso aí. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para o tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro 3, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Então, você tem arsênio na água, uma mistura homogênea que você não consegue ver, daí você joga esse kit e vai formar um sólido volumoso de textura gelatinosa. E o nosso bom amigo, bom senso, ajuda nessa questão também. Então, com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de... Com esse kit, o elemento tóxico é um sólido gelatinoso grande. Fervura. Se você quisesse purificar o sólido, beleza, porque daí você ferve e vai... Você vai evaporar a água e vai ficar só com o sólido. É isso que você quer? Não, você quer tomar a água, né? Evaporação, aqui é a mesma coisa, hein? Do lado de baixo. Calcinação? Destilação? Não. Você quer tirar um sólido da água. O que você vai fazer? Você vai filtrar essa água. Resposta certa, letra B. É isso aí, galera. Por hoje é isso aí. São só essas primeiras questões, mas a gente vai ver tudo o que der. Vamos tentar ver todas essas questões do Enem. Beleza? Qualquer dúvida, entra lá no site da Cultive, vai lá, tire as suas dúvidas. Lá que tem o material de apoio, você vai... Estuda comigo para a Química, mas tem os professores para todas as matérias. Vamos lá. Não é só a Química que é importante. O importante é seguir focado e determinado. É isso aí? Beleza? Combinado? Fui!